Música Suas bendezas, se na cozinha de vocês tiver Nescau, corre lá, pega o pote, o recipiente e uma colher e vamos lá para a preparação da misturinha de hoje Eu vou usar aqui deste produto apenas uma colher de sopa que é o ideal para o tamanho e volume de minhas madeixas E o meu segundo produtinho é o shampoo hidratante com pH balanceado e sem sal, perfeito para a misturinha de hoje, proteção solar dos fios Eu vou falar mais um pouquinho destes produtos lá na frente deste vídeo Eu vou usar do condicionador hidratante duas colheres de sopa, é o suficiente para cada colher de sopa de Nescau Se vocês tiverem cabelos maiores, mais cheios, então vocês podem dobrar ou triplicar como eu sempre falo E vamos lá misturar esse produtinho para deixar os nossos cabelos arrasadores neste verão Que água nenhuma de piscina ou de praia irá estragar e mexe, 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 mexe isso aí E vamos deixar os cabelos top, arrasadores Não deixem de fazer essa misturinha para proteger as suas madeixas Meu cabelo já foi lavado somente com o shampoo e já está quase seco Esses produtinhos que eu misturei aqui, o condicionador hidratante e o Nescau Eles vão ajudar no selamento das cutículas, protegendo do calorzão e dos filtros solares E quem está já em piscina, em praia, como eu falei no último vídeo Vocês podem fazer essa misturinha todos os dias Porque o condicionador, ele vai ajudar a selar, além de deixar os fios bem hidratados E o Nescau, ele ajuda na devolução da água, porque ele contém uma gordura boa para os nossos cabelos Além disso, ele é um produto grudento, porque ele contém açúcar E o açúcar ajuda no selamento dos nossos fios E é justamente por isso que nós estamos em uma sessão de proteção capilar dos nossos fios Contra os raios solares neste verãozão É tempo de férias, o pessoal já está aí na piscina, na praia, viajando bastante E expondo os fios ao calor, aos raios solares E os raios solares ressecam, quebram, deixam os cabelos porosos e muito danificados O Nescau, juntamente com o condicionador sem sal, vai ajudar a proteger as nossas madeiras Mas vamos para essa aplicaçãozinha Cabelos lavados, retirei o excesso da água Ele está quase seco já aqui, esse cheiro desses produtos Gente, que cheiro maravilhoso Dá vontade de comer E o mais maravilhoso é que os cabelos irão ficar lindíssimos Vocês não tem ciência do quanto esses produtos ajudam no tratamento dos nossos fios contra os raios solares Deixem aqui nos comentários quando vocês fizerem Para que eu possa saber se vocês também tiveram o mesmo resultado que eu Porque esses produtinhos aqui, sendo um condicionador sem sal E um Nescau que não faz mal para cabelo nenhum E é um produto que traz muitos ativos Meus amores, vocês não se arrependerão de passar o tempo que vai ser necessário Para aplicar o protetor e proteger as suas madeixas Qual é o mais importante? Proteger os cabelos antes de serem danificados Ou cuidar dos cabelos depois que eles forem danificados Proteger é muito melhor Porque depois que estragar os cabelos Para recuperar é mais difícil Então se antecipem aí na saída de vocês E tratem as madeixas antes de expor ao sol Após a aplicação do produto Antes de sair para se expor ao sol Deixe por apenas 10 minutinhos É o tempo suficiente para esses dois produtos agirem no cabelo Depois é só remover, aplicar o soro fisiológico e pegar sua praia e sua piscina aí com os cabelos belíssimos E sem correr o risco de estragar as suas madeixas Então gente, sigam essas dicas que vocês não irão se arrepender Mas eu ainda vou esperar o meu cabelo secar Para vocês verem como é que o cabelo fica lindíssimo neste verãozão Mesmo indo pegar uma praia e uma piscina Aguardem e confiem Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho